Teve uma disposição que foi gastrointestinal, pouco antes do início da partida e o departamento médico optou por deixá-la de fora. Nada mais grave, mas por precaução, ela não participou da semifinal. O saque é da Gabi, Bridaroit, Karine, Rucker e defesa da Camila Breit. Gabi, Malezevic, bola bloqueada pela Mara. Mais uma vez, Dani Lins, passou Sara Ellen, a batida da Bielic, que defesaça da Rucker, bola espetada, salvou Leia. Ainda com Malezevic, preparar Dani Lins para a Bielic, outra vez defesa da Rucker, na sobra, Malezevic, salva a Mara. Chega a Rosa Maria com o Bridaroit, Camila Breit, que show, Dani Lins para a Malezevic. Amortecida, bola no bloqueio, chega Leia, Karine, bola para a Pridaroit, de novo no bloqueio, Dani Lins, que rali. Camila Breit, sobe no ataque de Lica, Karine, salva o time do Minas, Rucker, Camila Breit no fundo. Dani Lins para a Malezevic, bloqueia bem a passagem, Minas, Rucker passa, Mara prefere Karine, para a Pridaroit. Defesaça da Camila Breit, Dani Lins para a Malezevic, salvou Rosa Maria, Leia, Pridaroit. Sensacional esse rali, Camila Breit e Dani Lins, sobe Malezevic, a bola dela vai para fora. Ponto do Minas, um ponto histórico disputadíssimo em um dos maiores ralis da história do vôlei. Sensacional, sensacional, me arrisca dizer que foi um rali com mais de um minuto e um dos ralis mais longos que eu já vi.